E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês um vídeo de como seria os aliens de supremacia alienígena no clássico. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Primeiramente dar todos os créditos ao EuMai, que foi ele que fez as fanart aí. E dar os créditos pro cara e também deixar o link aí na descrição pra vocês verem mais trabalho dele, né? Que o cara manda bem. E quero deixar claro aqui que nesse vídeo não vai ser que nem os outros que eu fiz. Tipo, no vídeo dos aliens do Alien Force no clássico, eu fiz como se os aliens do Alien Force fossem os principais do Omnitrix do clássico. E no vídeo dos aliens do clássico no Alien Force, eu fiz como se os aliens do clássico fossem os 10 principais de Alien Force. Nesse vídeo aqui, não. Nesse vídeo aqui vai ser como se os aliens de supremacia alienígena fossem os aliens adicionais que o BD-10 desde o clássico, entendeu? Mas não fossem os 10 principais, se fossem os aliens adicionais. Beleza? Beleza, velho! Começando pelo Ameaça Aquática, que a gente já vê aí que ele tá num visual bem moluscão, né? Ele tá bem molusco com essas manchas aí. Tá com quatro olhos pra remeter ao Ameaça Aquática de Omniverse. Até os olhos dele tão azul, porque o próprio Bivava tinha os olhos azuis, então faz sentido. Ele também tem esses Binec, que é esse de skin que a gente conhece, que ele tem Omniverse, então remete baixo até o visual dele do Omniverse. Tá muito legal o design. Só que assim, eu acho que esse Ameaça Aquática ficaria mais legal com roupa, né? Tipo, no Omnitrix do clássico, tem aquele bug, né? De dar roupa aos aliens mesmo, que eles não precisam de roupa. Eu acho que ficaria mais legal ele assim. No geral, mesmo assim, ele tá muito legal. Ele tá da hora. Amfíbio, o Amfíbio tá bem parecido com o Amfíbio original de Supremacia. A diferença é que ele tá mais translusto, que isso remete ao fato dele poder ficar intangível, né? Então faz total sentido. Só que ele fica intangível, ele não fica que nem o Friagem, que aí o Friagem fica com o corpo espectral, com força maior espectral, pra ficar intangível, né? Claro, após a curiosidade, o Friagem não precisa ficar com o corpo espectral pra ficar intangível. No Ben 10, em Mutante Rex, Heróis Unidos, ele provou isso. Ele atravessou lá o campo de força, ficou intangível mesmo, sem ficar com o corpo espectral. Igual o Amfíbio faz. Só que ele fica translúcido, também remete às Águas-Vivas, né? Que na vida real a gente sabe que as Águas-Vivas elas têm o corpo translúcido. Então, esse Amfíbio tá da hora aí, Omnitrix na teste, bem aleatório mesmo, né? Que tem no clássico. E os olhos azuis aí, pra remeter ao Red. O próprio Red tinha os olhos azuis. Vamos para o Armato. Cara, o Armato, eu não vou mentir, eu não gostei muito, não. Por causa que, assim, o Armato, a gente vê que ele é todo um serzão, assim, de metal. Tem o corpo todo metalizado, essas coisas. Agora, esse daí, ele tá mais uma vibe tatu, entendeu? Tá mais uma vibe animalesca. Não parece que é metal aí, parece que tem umas partes ali quebradas, parece que é pedra. Parece que ele é um Armato que ia aparecer num filme live-action de Ben 10. Só que o visual dele ficou assim no desenho, tá entendendo? Eu sou um merda, meu irmão! Em geral, ele ficou legal. Tipo, tá num visual bem classicão aí, né? Com os olhos amarelos, essas coisas. Tá legal, são só esses pequenos detalhes que ele devia ter colocado mais. Colocar um corpo mais metalizado nesse Armato aí. É isso. Tartagiri, o Tartagiri tá bem sem ploro, né? Tá bem parecido com o Tartagiri original, só que tá com um olho branco. Tá com uns detalhezinhos a mais ali no ombro, ali no dedinho dele, né? Tá marrom e tal. Ele tá mais baixinho pra remeter ao clássico. Tá o visual da hora, né? Tá o visual da hora. NRG, cara. NRG. Ficou muito detalhado ver essa armadura dele. Tá top, tá top mesmo. E assim como o Tartagiri, ele tá mais baixinho. Porque os olhos do clássico, eles têm que tá mais baixinho pra fazer uma diferença, né? A própria série é mostrado isso. O 4 braço do Ben de 10 anos é menor que o 4 braço do Ben de 16 anos. Que é lógico, né? Que um é mais velho, o outro é mais novo. Então, esse NRG aí remete a isso. Esse é mais baixinho. Tá com 4 aberturas aí na armadura e tal. E fora da armadura, tá muito mais virado. Ele tá todo energético assim. Ele tá com essas manchas no corpo. Que é como se fossem uns esqueletos ali. Pra fazer volume pro corpo dele. Tá muito da hora. Uma coisa que eu senti falta foi um traje, né? Ele deveria ter um traje. Porque é uma coisa do clássico, galera. Vamos dizer assim. O clássico, ele tem esse bug da roupa pros animais, se ele precisar. No caso desse NRG, ia ser perfeito. Por causa que o NRG precisaria de um traje pra dar mais proteção, né? Pra os outros não se expor a radiação dele e tal. Como é no próprio Omni-Vest, né? Só que eu achei da hora, né? Ele tem essa parte aí do traje de contenção. Que tá o Omni-Trix acoplado nele. Tá da hora. E eu acho que do jeito que o Omni-Trix do clássico é. Até o NRG na armadura. Ele teria um traje, tá ligado? Do jeito que o Omni-Trix tem esse bug, né? Mas enfim. Os dois tão da hora. O NRG com armadura, ele tá muito fornalha. Tá muito Minecraft. Ou melhor. Tá muito Minecrafter. Sabe por quê? Por causa que tem um país aí que o nome dele é Crafter. E Crafter, nesse país aí, significa o poder. Ele é o verdadeiro Minecrafter. Acelerado que o visual dele tá bem interessante. Ele vem a um traje que isso remete ao fato de que. Quando foi perguntado pro Derek se ele ia colocar o acelerado com roupa em Omni-Vest, ele disse que ia sim. Isso deixa implícito. Se tracar, ele precisaria de roupa. E a roupa dele tá bem legal. Faz referência aí à velocidade. Esse raio brancão aí no peito, né? O Omni-Trix aí no ombro. Tá bem classicão. Agora, o diferencial dele são esses olhões, né? Essa máscara aí. Que eu acho que na série mesmo não teria não. Porque o Omni-Trix do clássico, ele nem deu o respirador pro A4, nem o Omni-Vest, tá ligado? Porque, por exemplo, se a gente pegar o Bullfrague. O Bullfrague, os incursos nele não precisam. Não é uma coisa biológica eles terem um respirador. Só que o Bullfrague ele tem, tá ligado? O Omni-Trix deu o respirador pra ele. E pro A4 não, tá entendendo? Então, no clássico, daria menos ainda, tá ligado? Porque o Omni-Trix do clássico era muito limitado assim. Então, eu acho que se ele não deu o respirador pro A4, ele daria muito menos, assim, uma máscara pro acelerado, né? Seria uma vibe muito XLR8. A não ser que o Asimuth chegasse lá, configurasse. Aí sim, teria mais tempo dele desbloquear o acelerado já nesse jeito aí. Eu acho muito difícil. Só que o visual tá bem daorinha. Eu gostei. Vamos lá, o Kamalien. Que ele tá... Cara, eu gostei dele ter feito tanto a versão com os três olhos verdes, tanto com os três olhos diferentes. Eu acho melhor os três olhos diferentes porque remete a ele poder ver as coisas invisíveis, né? Então... E eu achei legal também ele dar o traje aí, né? Tá bem característico dele. Ele tá muito num visual random de Monjo de S.A., tá ligado? Olha essa cara dele lá de carioca. Ó, sem ressentimentos, galera. Não leve pro lado pessoal. É só brincadeira, viu? É só brincadeira. Mas olha aí essa cara de carioca, meu Deus. Mas tá muito, tá muito bom. Ficou muito bom. Besouro. Galera, o besouro ele tá incrível, galera. Nesse visual aí. Tem esses quatro bração aí. Dois bração fortão e dois pequenininhos. Quatro olhos. Esse mega horn aí, né? Esse chifrizão. E ele é uma mescla do visual de Supremacia e do universo. Porque no Supremacia a gente vê que ele é todo um tirano de metal. E ele tem um aspecto, assim, imponente. Ele é muito da hora, né? Tem gente que não gosta porque ele não remete muito ao besouro em si. Só que eu acho da hora. Ele só tem a aparição top, né? Ele aparece em um inimigo da minha inimiga. Que o cromático absorve a energia até morrer. Também aparece no episódio lá pegando uma estrela caderno. Que é o episódio que a Jane Fennel Torre fica com síndrome de Estocolmo. E se apaixona pelo Nêmesis. E também ele aparece em um inimigo supremo parte 1. Lutando junto com o Jorge contra o Vilgax na forma do Lucubra. Então ele só tem a aparição top. E no universo a gente vê que ele tem uma aparência mais besourística, né? Que é o que remete ao nome dele. Por isso que muita gente gosta e tal. E assim, na minha opinião, eu acho os dois da hora, né? E por isso que eu achei que ficou muito bom esse visual dele aí. Que é uma mescla dos dois, como eu disse. E também tá bem classicão aí. Tá top, galera. Tá top. Contra o tempo, que é um ano que, vocês sabem, né? Ia dar merda com esse bem aqui. O bem do clássico. Ia dar uma merda tão grande, né? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai dar merda! É com efeito soltou, breve paradoxo do tempo. Mexer com a relata do tempo, aparecer o Will com efeito soltou. É... Vocês sabem. Enfim, ele tá... O visual dele aí tá bom. Clascão, metalizado e tal. O Homem-Trix aleatório no pulso. Se você no núcleo. Ele tá legal. Uma coisa que falta é ele ter roupa. Igual a Ameaça Quadra, né? Eu acho que ele também seria um alien que teria roupa. Mas ele é tanto que o visual dele do Bendeosianos, o Contratempo do Bendeosianos, tem roupa, né? Então, eu acho que esse daqui teria que ter. Tá, eu sei. Esse bug do Homem-Trix dar roupa mesmo pro alien que precisa não é pra todos. Porque, por exemplo, o Chama não precisa ter roupa e ele não tem. O Besta também não precisa ter roupa e ele não tem. Nunca teve. Então, não é sendo obrigatório esse bug, viu, galera? Só que, assim, pra complementar aí o Contratempo, ele ficar num visual, assim, mais... Mais referente ao Contratempo que apareceu na série, né? Do Bendeosianos que tem roupa. Eu acho que ele precisaria, sim. Só que, no geral, ele tá bem da hora. Eu curti esse visual dele. Pra terminar, temos aí o Diabreto, né? Moleque porreta com o traje aí. O traje ficou bom. Eu gostei. Bem simploruzinho, mas bem característico a ele. E ele tá num visual mais supremacial enesno, né? Como se fosse no supremacial enesno, só que com o visual do clássico. As pupilas dele também são bem representadas aí. Olha o demônio! Gostei. E é isso, cara. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Falou e tchau! Você falhou! Tchau! 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 Tchau!